Papai, vamos rápido, eu quero brincar! Vamos, filha! Laurinha, briga um pouquinho aqui, papai já volta, tá bom? Tá! Papai! Papai! Papai, papai, vem brincar! 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 Papai, filha! Maurinha! É você, Daria! 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 É você, Daria! Daria! Ai, 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 menina! Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Eu vou te pegar, Laude! Eu vou pegar você! Papai, brinca com isso! Claro, minha filha, vou brincar! Vamos pegar a doce! Laurinha, que susto, filha! O que tu faz é mais isso do que papai, tá? Então vamos brincar agora! Olha aí, água! Meu Deus! Nós vamos fazer a maior piscina na praia! Laurinha, então pode começar a cavar! Ah, não! Quem vai cavar? Papai, vem ajudar! Papai, vem ajudar! Vai, pega o baldinho aí e vamos lá cavar! Aí, será que chega, produção? Acho que tem que ser mais pra baixo! E aí, pessoal? Vocês acham que a gente vai fazer a maior piscina na praia? Que vocês já viram! Eu acho, Laura, e você? Eu acho que tem que cavar mais pra trás, produção, não é não? Lênor, é uma super piscina! Olha, Laura, cavando! Olha lá, vem pra água! Foi só um pouquinho! Agora vai vir, ó! Vai vir bondona, Laura! Pessoal, olha só o tamanho que tá! Já tá encheu de água aí, né, Laura? Mas tá esvaziando, né? Olha aí, água! Meu Deus! Quase levou a Helena em barro! Helena! Ele é minha! Vai, Helena! Laura, que ondona que veio, né, filha? Nossa! Vem, Helena, na piscina! Escorrega aqui, ó! Não, não vai vir mais, ondona! Escorrega, escorrega, vai! Tem até tubo água! Escorrega, Helena! Escorrega, Helena! Olha o que eu achei! Naquele vídeo, pessoal! Olha, do vídeo! É! Galofi! Aham! Olha o tamanho que ficou! No tobogã! No tobogã! Você vai no tobogã! Vai, Helena! Escorrega, Laurinha! O único problema é que essa piscina tá sem água, né, produção? Vai! Escorrega! Tem até tubogã nessa piscina! Nossa senhora! Vai, um, dois, três, e olha pra cá! X! Vai, Helena! Uhul! Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Ficou até menor agora a nossa piscina, depois que encheu, né, Laura? É! Vai, Laura! A Laura jogou no ar para ele, encheu, tomou ar. Bora, Laura! Tomou um banho aí, filha! Laura, vem cá! Laura, vem cá! Olha quem encheu de novo! Vem aqui, Laura, para eu mostrar sua cabeça, Laura, por favor! Eu preciso! Eu preciso! Agora o pulo da Laura, vai! Um, dois, três, encheu! Já foi a minha, mãe! Vai! Essa é a ping, Laura, Laura! É, sozinho! Olha lá, olha lá! Eita um pouquinho! Vai que tem água na piscina! Vai! Laurinha tomou uma baldada! Foi bom, Laurinha? Foi! Foi! Correga, Laura! Olha que delícia! Quem gostou muito da super piscina? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, clica muito no gostei, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um super beijo! Dá tchau, Laurinha! Tchau! 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 Tchau!